Pessoal, todos os jogos de Mega que eu trouxe são Gênesis, tá? Então assim, Mega Drive eu trouxe Gênesis, porém eu trouxe uns jogos encardidos. Não conte com isso que vai ser barato. Primeiro, eu vou mandar a Braba aqui numa trilogia pra vocês. Só pra não separar, porque eu acho desperdício separar. Esse aqui é o Jungle, o Urban e o Desert. Nesse cartuchão grande da EA, ele é R$240 cada. Os três daria R$720. E aí eu vou fazer a promoção. Trilogia R$600, R$200 cada, pra levar a trilogia, tá? É os cartuchão grande da EA, beleza? Mas ele pega em qualquer Mega. Immortal, R$220. Tá um adesivão colado na frente da Label aqui. Roadhash 2, R$220. Andretti Racing, R$80. Real Monsters, da Nickelodeon, R$140. World of Illusion, R$240. X-Men 2, R$240. Golden Axe 2, R$220. Tom e Jerry, R$140. Revenge of Shinobi, R$220. Wacky Words, do Sonic. É tipo um Sonic Paint. R$160. Mickey Mania, R$160. Castlevania Bloodlines Relabel, R$380. Mas é original. Street 2 Champion, R$230. Batman Forever, R$240. Streets of Rage 3, R$520. Mortal Kombat, R$240. Tiny Toons, R$380. Sonic Blast, R$160. Frogger, R$120. Doom Troopers, R$220. Parque dos Dinossauros, R$160. Quackshot, R$290. Judy Dredd, R$160. Kid Camillion, R$280. Wolverine, R$230. Comic Zone, R$370. Príncipe da Pérsia, R$240. Streets of Rage 2, R$530. Tasmania, R$150. Ertor Tijin, autografado pelo Shira. Não, é pelo Kira. R$280. Sunset Riders, R$460. Sonic 3. E esse aqui é um Mega Hits. R$360. Vector Man 2, R$280. X-Men, R$230. Turtles Tournament Fighter, R$240. Alien 3, R$180. Mickey, Ultimate Challenger, R$180. Maximum Carnage, R$350. Sonic Knuckles, R$380. Rocket Knight, R$670. Shister Sheetha, R$420. E o Hulk, Capitão Gancho, R$320. Aí eu tenho dois jogos de Play 5, tá? Um é o Alien Syndrome. Não é Tectoy. R$250. E esse aqui, chat. Esse é o jogo mais difícil do Master System Tectoy, tá? Ele, Tectoy, custa mais ou menos R$8.000. Mais o Americano, R$250. Jogos de Super Nintendo. Vou começar com dois Cibs, beleza? E só vai os dois na live, porque eu já tenho. Ó isso. Lindaço. Lindasso. R$400. E esse, infelizmente, saiu muito caro. Mas é bem difícil de achar. Esse jogo aqui, para quem não conhece, ele é a versão americana do Alguri Suzuki Fórmula 1. R$750. Eu acho que ele é um dos poucos que é Fiat. É. Porque tudo é foda. Exatamente. Eu, particularmente, amo esse joguinho aqui. Joguei muito. Mas eu sei que ele é mais caro mesmo. E ele só vai porque eu já tenho ele sim. Vamos lá. Super Nintendo. Judy Dread, R$180. Foi eu? Tiny Toon, R$160. Maximum Carnage Relabel, R$300. R$350. Art of Fighting, R$200. Tasmania, R$150. All Answer Jr., com um adesivão atrás, R$150. Lion King, R$180. Power Pigs, R$180. Super Chaser HQ, desculpa, eu joguei no fliperama. R$260. Nigel Mansell Luzzi, R$120. ESPN Speed World, R$140. Suzuka Oito Horas, R$120. Yoshi Eisner de Relabel Frontal e Verso, R$250. Urban Strike, R$200. Mano. Last Action Hero, do Schwarzenegger, R$270. Desert Strike, R$180. Race Driving, R$120. Batman Forever, R$180. Bubsy, R$180. Dead Valley Halic, Roadrunner, R$160. Goof Troop, R$330. Total Carnage, R$270. Pega na prateleira nossa ali, Wing Commander. Wing Commander. Mickey Mania, R$260. Quem pediu Desert Strike tinha dois. Power Pigs, já mostrei, mas tem dois. R$180. Judy Dread, R$190. Top Gear 1, R$220. Mano, vocês não estão preparados para esse jogo. Vocês não conhecem, eu peço desculpas. A Ilha da Garganta Cortada. Desculpa, a nível de dificuldade aqui não é para vocês, tá? Então pula. R$280. Rod Hewitt, 4D. É da tarde esse jogo. R$150. Kylie Pat no Fear Racing. R$150. Rocketeer, o filme é uma bosta. R$150, o jogo também. F1 Rock, R$160. Full Throttle, R$160. Mortal 2, R$240. Top Gear tinha outro de R$220. Super Star Wars. Mano, eu adoro esse jogo e eu odeio Star Wars. R$220. F0, R$320. Batman. Esse é o Batman Robin original, duas cores. R$560. Se tivesse lindão, ele era R$700. Wild Guns Relabel, R$270. Aqui é o Retorno de Jedi. O Retorno de Jedi é esse? Não, é o Império Contra-Ataca. Relabel, R$160. Turtles Tournament Fighter, R$240. Mario RPG Relabel, Frontal e Verso, R$680. Doom, R$370. Street Fighter Alpha, R$450. Ó, vocês conhecem o Win Commander, tá? O preço dele na loja é R$160. Eu já dei desconto e tudo mais. Eu tenho uns quatro dele aqui. Ele é ruinzinho de vender. Pega essa que o tio achou lá, ó. Win Commander Secret Missions. É a continuação desse. R$180. E se levar os dois, eu faço os dois por R$400.